Atenção, atenção, atenção que Lima tá me chamando. Lima direto, Lima direto de Banda André, tem uma exclusiva agora, atenção. 12h49, atenção, atenção Lima, atenção Lima, atenção Lima, rapaz. Abra a boca, Lima, vai Lima. Boa tarde a você, Samuca, boa tarde a toda Paraíba, todo o Brasil acompanhando esse caso de Ana Sofia. Nesse momento eu estou aqui no distrito de Roma, Samuca. Eu estou num lugar simbólico. Foi aqui onde Ana Sofia estava brincando com uma amiguinha, uma amiguinha de infância, onde ela cresceu junto. E ela brincou aqui, Samuca. E a família precisou ir à Solanha e ela saiu, saiu descendo a ladeira, que foi naquele trágico sumiço dela. Eu tô aqui com o seu Antônio, irmão Antônio. Ele é da Assembleia do Rio, né, irmão? Ele tá aqui, ele é pai da criancinha, Samuca. Ele tava brincando com a Ana Sofia. Eu vou já virar aqui pra seu Antônio. Ele é um pouco tímido, mas eu disse a ele que é tranquilo aqui. Seu Antônio, quer dizer que nesse dia, Ana Sofia veio brincar com a sua filha. São amigas de infância, foram criadas juntas aqui nessa rua. Foi criadas juntas, né, praticamente, realmente, ela não era de forma, ela era do sítio do vizinho, mas quando ela veio morar, ela era muito criancinha. Então, a filha também, cresceram juntas. Então, por ela ter esse desenvolvimento dentro de criancinha, mesmo a Ana Sofia se mudando daqui, ela sempre voltava aqui. Pra brincar com a amiguinha. Pra brincar com a amiguinha. Então, ela veio da casa dela, da outra rua pra cá, brincar com a sua filha. Isso. Ela veio lá onde ela morava, né, anteriormente. E hoje ela não mora mais lá, a família mudou. Subiu a ladeira, veio pra cá, as câmeras pegam, né, brincou aqui, depois desceu, no meio do caminho sumiu. No meio do caminho sumiu. A minha câmera pega, ela se despedindo da minha menina. Pega, ela se despedindo, né. Pega, ela se despedindo. A tampa do mercado ali embaixo, pega ela descendo. E a câmera que pegou, ela subindo. Não pega, ela desceu. Não pega mais, ela desceu. Ô, seu Antônio, como é que está a sua filha? Assim, aparentemente, você criança, ela não tem aquele sentimento tão forte como um adulto tem. Mas, geralmente, quando ela vê as reportagens, a imagem de Sofia, as buscas de Sofia, que você tá falando, que mostra a imagem dela, sempre, sempre ela tá chorando. Eu notei que o senhor também chora, né, a sua filha. Vocês estão tomando todo mundo atrás, todo mundo aqui no distrito tá tomando remédio descontrolado. Eu falo com as pessoas que a gente se intormiu, desenvolveu depressão, não foi? Foi um caso de verdade que o médico realmente não chegou a qualquer ser humano. Os momentos se enfiam e a gente tem uma certa aproximação dela. A gente viu que o tratamento cresceu. É como se fosse uma sobrinha conviver e ser amizada. Ou, seu Antônio, o senhor foi chamado na delegacia, prestou depoimento, entregou as imagens. Sim, assim que a polícia veio. Eu fui chamado, assim, a polícia veio aqui e eu já... O seu sempre contribuiu? Sempre. Assim que a polícia veio aqui, a imagem que eu tinha dela, assim como eu passei para a família de princípio, eu também passei para a polícia, entreguei o meu celular para a polícia e falei que a gente estava aqui. É exatamente o senhor. Olha a diferença, seu Múlio. Quando a menina desapareceu aqui, estava aqui na casa dele, a primeira vez que o seu Antônio fez foi pegar as câmeras, entregar para a polícia, chamar a polícia aqui para dentro, entregou o celular dele, da esposa dele, ele contribuiu tudo e está aqui, só está triste pelo desaparecimento. Mas, em nenhum momento, ninguém insinuou, nem a polícia desconfiou do seu Antônio. Diferente do caso de Tiago. Deixou-lhe contar uma bomba, Samuca. No primeiro depoimento de Tiago, ele foi para a delegacia, ele deixou o celular em casa. Ele deixou o celular em casa. E foi uma surpresa. Essa entrevista que você assistiu na TV Arapuã, a entrevista coletiva da última sexta-feira, não foi? Eu acredito que eu tinha assistido, tem várias reportagens. Eu lembro daquela que a polícia deu a coletiva, vários policiais, ao vivo, e indicaram que ela desapareceu na casa do Tiago. O senhor acompanhou, né? Acompanhei. Como foi a sua reação quando assistiu aquela matéria na TV Arapuã? Geralmente, a gente acredita, mas a gente não acreditava que isso tinha sido alguém. Geralmente, nós acreditávamos que a gente tinha sido uma menina e tinha assumido com ela. Mas, ao passar do tempo, que o trabalho da polícia foi muito bem feito, a gente começou até a acreditar que realmente o assumido da menina estaria ali naquele setor. Naquele trecho. Naquele trecho ali, né? Até que a gente pode falar cientificamente, igual a polícia fala, que o maior conspito era... Tecnicamente, exatamente. Que já tem, inclusive, um mandato de prisão, né? Isso. Isso não é a gente que está tomando isso. Nenhuma notícia que se dá com alegria, né? Muita tristeza, né? É triste. A gente não espera mais que isso. Viva, pode até estar, mas é triste. A própria polícia acha a possibilidade muito difícil. Ô, Samuca, você quer fazer alguma pergunta para o irmão Antônio, Samuca? Se você quiser, ele está ali ouvindo, viu? Ele está ali ouvindo. Eu quero agradecer a ele, sabe, cara? Por ele se dispor a falar, esclarecer, como você já disse, diferente do Tiago. O Tiago foi para a delegacia, não levou o celular, escondeu o celular enrolado numa toalha, na casa do sogro. E o sogro nem sabia que o celular estava escondido. Aí foi quando a polícia disse, olha, cadê o celular que você usava? Você escondeu. Eu digo onde está, ele está na casa do sogro. Quando ele chega lá com a polícia na casa do sogro, o sogro teve surpreso. Oxê, ele estava aqui escondido o celular, escondeu na casa do sogro. E ele chamou as pessoas pedindo para apagar, para apagar as imagens de câmeras. Eu queria saber se ele fez esse pedido para o seu Antônio, para que ele apagasse as imagens das câmeras. Ele pediu para o senhor também? O que o Tiago lhe procurou, senhor Antônio? Procurou alguém da sua família? Não, não. Também procurou, não. Procurou ou não, senhor Antônio? Não, não me procurou. Não me procurou, não me procurou, não me procurou, né? Pois está certo. Pois é isso, Samu. Conversando com o seu Antônio, agradecer a confiança no Sistema Arapu, ele não tinha falado com nenhum emissora, né? Ele disse, eu gosto muito de Samuca, Samuca é evangélico, é evangélico. E pra Samuca, eu vou falar, ele não queria nem falar, mas ele disse, se é pra Samuca, se é respeitoso, eu vou falar. Ele deu essa equipe exclusiva, ele é o pai da garotinha que estava aqui brincando com Ana Sofia. Lima, obrigado. A senhor Antônio, olha, e outra coisa, ele sempre ia para o trabalho na moto. No dia que Ana Sofia desapareceu, ele foi de carro. E a polícia descobriu que ainda houve um desvio do caminho. E ele chegou atrasado no trabalho. Aí a polícia disse, poxa, o cara esconde o celular. Formatou o celular mais de uma vez. Esconde o celular enrolado numa toalha na casa do soco. Vai para o trabalho de carro que ele costumava ir de moto. Desvia o caminho. Ainda chega atrasado. E fica conversando uma coisa. E uma hora diz outra. Escondeu a senha do celular. Mentiu da senha. E aí, tal, é chamado. Aí não vai. Não foi pra delegacia. E daí, desaparece. Desce em Solânia. Diz que surtou. Mas vai num salão de beleza. Corta o cabelo. Raspa a cabeça. E anda com o volume no bolso. Provavelmente seja dinheiro que ele tinha tirado do banco. Não era cela. E aí, quer dizer. Que surto. E ninguém fala até hoje. A família não fala nada. Todo mundo calado. É como se todo mundo soubesse essa paz. Já que aconteceu a... Vamos ficar todo mundo agora calado e escondido. É brincadeira, viu? Vamos lá. Vamos lá.